Se fosse para levar um atacante mais que nem, a galera está comentando, reclamando sobre a ausência do Gabigol, mas se fosse para levar um para fazer parte ali com poucas opções de atuar realmente, eu levaria o Hendrick. Acho que é um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional, mas que para ele seria uma experiência sensacional para o futuro da seleção brasileira e com certeza é uma coisa que eu sinto falta na seleção brasileira. Tipo, em 2010 o Dunga não levou o Neymar, mesmo com o Brasil inteiro pedindo. Em 1994 o Parreira me levou e em 2002 o Filipão levou o Cacá. Então, acho que caberia um planejamento de futuro o Hendrick fazer parte nessa convocação aí. Obrigado. 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 Obrigado.